Hoje nós vamos falar novamente da Madame de Nyon e de certa forma o livro de hoje é uma síntese mais prática daquela obra anterior. Temos para hoje são os estudos cinéas. Madame de Nyon, que é uma católica que foi presa por discordar em alguns aspectos da igreja católica. Criticava bastante a questão da oração sem sentido, a oração vazia, as rezas que eram repetidas. Muitas vezes a maneira como a oração é colocada na nossa vida cristã, na nossa jornada espiritual, é um monte de imposição de que você precisa orar, você tem que orar desse jeito para Deus lhe ouvir, porque a Bíblia é a forma como Deus fala com você e a oração é como você fala com Deus e você precisa falar com Deus, você tem que abrir seu coração. Orações abertas e sinceras, nós acabamos reproduzindo formas, maneiras que nós fomos ensinados, resolvemos os outros e não estamos de fato ali. Por mais que a obra dela tenha o nome de método de oração e possa aparentemente cair nesse lado, ela acaba refletindo de um modo a ficar muito aberto, que você entenda o porquê ele está orando, o porquê de falar tal coisa, porquê agradecer, porquê pedir, porquê dizer amém, porquê dizer em nome de Jesus. Isso tem que representar de modo prático na nossa vida. Mostrar justamente que são práticas plurais, da mesma forma como cada um de nós somos únicos e falamos com os outros de modo único, a nossa oração também tem desenvolvimentos plurais, mas que ela sempre seja feita a mesma pessoa, porque nós temos que desenvolver um relacionamento com Jesus. E eu não vou falar a mesma coisa todo dia para um amigo meu, para um familiar meu com o qual eu tenho uma amizade, então porquê para Deus eu tenho que estar dizendo a mesma coisa todo santo dia. Fazendo com que também nós não estejamos ativos ali naquele momento. Quando os discípulos chegam a Jesus e perguntam, mestre ensina-nos a orar, ele não diz apenas a oração do Pai Nosso, que é um guia e que é um ser destrinchado para entender o que nós devemos fazer na oração, mas ele vai falar sobre o lugar secreto, vai falar sobre outros aspectos, que através da vida dele, dos ensinamentos, principalmente do exemplo, nós acabamos aprendendo o modo correto de orar. Ou seja, a melhor maneira de nos comunicar com Deus. Mas que eu veja uma pessoa que eu tenho um relacionamento que eu me comunique todo dia, ou que eu trabalhe com isso, eu tenho que aprimorar minhas habilidades de comunicação, buscar ser mais clara, entender melhor outra, ouvir, saber argumentar. A oração é do mesmo jeito. Da mesma forma que a gente desenvolve o lado comunicativo com as outras pessoas, a gente também desenvolve a nossa comunicação com Deus. O primeiro modo que ela vai bater, assim como eu voltei no livro anterior, é a leitura meditativa. É a união perfeita que ela acredita entre leitura e oração. Então você pensou em tal coisa, fala pra ele, Poxa, senhor, tal vez. Estar esses dois momentos e realmente criar uma comunicação, uma conversa entre duas pessoas. Ela é uma pessoa tão cuidadosa, tão atenciosa nos detalhes, que ela pensa inclusive nas pessoas que não sabem ler. Ela dedica, assim, com outro tom específico, um capítulo específico, somente para como as pessoas que não sabem ler poderiam desenvolver essa atividade. As pessoas vão meditar no budismo e tal, elas têm que esvaziar a mente. E o autoabandono poderia ser comparado a isso. A ignorância por completo do eu, das minhas necessidades, naquele momento que eu tenho que estar ali focado em Deus e não em orar quando você está com tentação. Porque muitas vezes a gente só se honra, não deixa a interação, meu Deus. Ok, e só fala isso. Enquanto ela apresenta modos mais práticos de não só orarmos, mas em trás de forças para vencer aquela tentação de fato. Na língua, eu estou falando da alma ativa em silêncio. Justamente desse silêncio, desse momento de solitude, de quietude para ouvir a voz de Deus. Como eu posso estar ativa nesse momento? Entendendo o que ele quer, esteja atenta, esteja buscando modos de botar aquilo ali em prática naquele momento. Usando um verso que eu gosto muito e que, de certa forma, é o auge disso tudo. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Porém, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa. Esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu. Em Cristo Jesus. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Deus te abençoe. Que ele seja contigo. Que você possa realmente desenvolver um relacionamento, uma comunicação melhor com ele. Se você já leu alguma coisa da Marina Guignon ou esse texto, coloca aqui embaixo as suas sugestões. Alguma coisa que eu tenha esquecido. Ou a sua experiência mesmo, individual, espiritual. O que você acha? Modos como você aplica a oração. Que você acha que são mais práticos e auxiliam na sua comunicação com Deus. Que possamos sair da biblioteca e viver muito além dos meninos de vento. Valeu.